Vida social na internet tem muito a ver com a nossa saúde mental. Muitas vezes eu fico abalada com aquilo que eu penso que as pessoas estão pensando sobre mim. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Eu sou Marcelo Ferreira, âncora do programa Revista Brasil. Eu conversei com a psicóloga e advogada Maria Raffart, formada pela Universidade Federal do Paraná, sobre os cuidados com a saúde mental de adolescentes na internet. O bate-papo trouxe à tona uma discussão antiga sobre a saúde mental das pessoas no mundo virtual. De acordo com ela, os pais devem estar atentos sobre a forma como os adolescentes costumam absorver os conteúdos que vêm da grande rede e assim evitar problemas a médio ou longo prazo. Confira comigo a entrevista. A gente sempre fala dos jovens, mas de qualquer forma, né? Todos hoje estão mais ou menos integrados às redes sociais, integrados à internet, seja por lazer, seja por estudo, seja para o trabalho. Essa nossa segunda vida, essa nossa vida virtual, pode nos trazer problemas no nosso dia a dia, na nossa saúde mental, quando a gente está, vamos chamar assim, no mundo real? Doutora Maria. Olha, Marcelo, eu nem diria que é uma segunda vida, eu diria que é uma vida paralela, ela corre em paralelo com a nossa vida real, que nós chamamos, né? Aquela vida física. Por quê? Porque no nosso imaginário psíquico, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, nós somos feitos de símbolos, sabe? Então, veja, eu tenho um símbolo e tenho uma imagem de mim mesma, seja me olhando no espelho do banheiro quando eu acordo, seja eu olhando aquilo que eu posto e mais, olhando aquilo que os outros acham a respeito de mim. Então, claro, vida social na internet tem muito a ver com a nossa saúde mental. Muitas vezes eu fico abalada, e às vezes até mais do que deveria, com aquilo que eu penso que as pessoas estão pensando sobre mim. Recentemente houve um artigo da Associação dos Cirurgiões Plásticos nos Estados Unidos, dizendo que quase metade deles já anotaram, registraram a procura de pacientes, dentre eles jovens, querendo fazer um procedimento estético para eles ficarem mais parecidos com eles na rede social. Porque está cheio de filtros, as fotos, e tem um lance interessante também, que é uma questão até da física mesmo, mesmo que o efeito da lente de distorção do rosto, o efeito olho de peixe. E aí a pessoa, de repente, olha para si na rede social e olha para si no espelho e não se identifica mais. Há uma divergência aí, né, doutora? Olha, isso é super importante. Essas distorções que a gente tem em corporais, a origem delas o que é? Voltamos de novo a mesma figura importante para nós. A origem delas é o outro. O que eu penso que o outro vai ver em mim? E veja bem, quando a gente tem esse tipo de caso, até levantando a vontade da pessoa de se transformar no filtro, né? Vamos combinar, seria como se a pessoa quisesse se transformar num filtro. O que nós temos? É, temos uma, digamos, uma emergência enorme do quê? É, da importância excessiva que o físico tem sobre a nossa imagem. Eu sempre bato na tecla que autoestima, ou seja, aquilo que eu estimo que eu valho, aquilo que eu estimo que eu sou, autoestima, ela não é só formada pelo nosso físico. Ela não é só formada pela nossa imagem, ela é formada também por coisas que a gente faz, coisas que a gente realiza, pelo amor que nós recebemos em nossas casas, né? Pelas coisas que nós construímos ao nosso redor. Mas, infelizmente, o que acaba acontecendo? Uma autoestima muito vinculada e muito colocada em cima do corpo é o que causa essas distorções que você apontou agora, Marcelo. Distorções em que eu acho tão importante, tão importante estar bem que eu não vou medir esforços para estar. Nada contra quem faz procedimento estético. Quem sou eu? Meu Deus do céu, eu faço Botox e está tudo certo. Não é esse o problema. O problema é a gente validar quem a gente é somente pela nossa imagem. Inclusive, na psicologia, né, existe a questão exatamente da subjetividade, né? Que é aquela formação do eu. E esses elementos todos, doutora, se não for muito bem dosado, pode interferir, portanto, nessa formação desse eu, né? Do quem eu sou dentro da sociedade, do quem eu sou na minha família, na escola. Essa relação com esse mundo da rede social interfere nisso? Claro que interfere, porque, veja, antes, o que você tinha? Você tinha a aprovação, antes da internet, digamos, né? Você tinha a aprovação do teu colega de sala, da pessoa que frequentava missa no domingo, se o teu paquerinha te olhava ou não, né? Você tinha a aprovação dos primos. Aí, numa férias da casa da avó, ficava lá cinco primos sempre lá com você, e daí você ficava brigada com eles. Esse era, digamos, o mundo que nós tínhamos antes da internet, que era mais fácil de lidar com o outro. Realmente, o que você comentou agora muito bem, Marcelo, sobre a nossa subjetividade, a nossa formação, ela era feita em grupos sociais menores e mais próximos de nós. Hoje, o que eu acabo percebendo? Embora ela atenda mais adultos, o que eu tenho? Eu tenho, digamos, os filhos deles que estão ali também na terapia, muitas vezes incluídos nas histórias, né? Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que me relata que a filhinha de 10 anos não quer voltar pra aula presencial agora, mesmo podendo, porque a sala inteira fez bullying com ela. Bullying virtual, né? Cyberbullying. Porque ela tava gordinha. E mais, criaram outro grupo onde essa menina tá excluída. O grupo de WhatsApp, né? Então, assim, tem o grupo da sala onde ela tá, só que aquele grupo da sala nem se mexe mais muito. Por quê? Porque eles estão em outro grupo agora, onde ela tá fora. Então, veja o quanto é difícil você criar uma subjetividade, você sendo uma menininha de 10 anos, que você teve alguma questão alimentar que te deixou mais gordinha, e aí, você não quer voltar pra sala de aula pra não ter que enfrentar essas pessoas. Então, veja como isso acaba criando distorções e criando panoramas de doença mental. A pandemia, o que ela fez? A pandemia colocou a vida virtual de uma maneira mais importante ainda. E pra esses grupos, principalmente de jovens, é que a gente tá falando do dia da juventude, né? Esse grupo de jovens que antes tava ali, foi escrito aquilo que eu falei. A rua, ou sei lá, o pessoal lá ia cercar você no banheiro da escola pra falar uma besteira. Agora não tem mais isso, né? Agora é linchamento virtual. E tem mesmo, viu? E aí eu me lembrei do que vem sendo chamado de cultura do cancelamento. Opa! Porque vale destacar que essas coisas não são coisas apenas do mundo virtual. Elas se convertem em coisas muito reais na nossa vida, né? Seja, em alguns casos, para o bem, seja de forma maléfica, danosa na nossa vida. Elas impactam de forma muito real na nossa vida, né? Aí que tá. E veja, o que é o cancelamento, né? Chama cancelamento agora, mas enfim, antigamente também existia, né? É quando uma pessoa é deixada de lado. Começa... O primeiro efeito psíquico importante que acontece quando você é deixado de lado. Tem uma pesquisa bem interessante, até vou relatar a pesquisa pro pessoal, pro nosso ouvinte, poder entender melhor. Tem uma pesquisa que fez o seguinte. Pegou dois grupos de estudantes, tá? E um grupo tava sabendo o que ia acontecer, o outro não. E com ressonância magnética, eles iam lá ser medidas as ondas cerebrais, etc. O grupo que não sabia nada, eles não iam ser convidados pra comer pizza depois da pesquisa. Eles não iam. Quem ia ser convidado era o outro grupo. Então ia ser o seguinte. A pessoa ia chegar, ah, acabou a pesquisa, beleza. Aí ia dizer, ah, vamos comer uma pizza? Mas você fica de fora, sabe? Aí, bom, aí foram medindo essas pessoas que estavam sendo rejeitadas naquele momento. Olha a importância. É o cancelamento, certo? Aquelas pessoas tinham a ativação de um lugar chamado córtex cingulado anterior. Que é exatamente a mesma área da dor. Imagina. A dor, quando você leva um pontapé na tua canela, quando você dá uma topada de dedo, ela é processada no mesmo lugar que a tua dor psíquica, que a tua dor de rejeição. Então imagina, ser rejeitado, ser rejeitada, dói. Dói mesmo. Então aquela dor que a gente fala, ah, me dói, dói de verdade. Não é brincadeira. Então, veja bem. Uma pessoa, já falamos então que o mundo real é menor em termos de pessoas. O mundo virtual, ele é, puxa vida, infinito praticamente. Então veja, uma pessoa que é linchada, que é cancelada virtualmente, o potencial de ela sentir essa rejeição é muito maior. E a dor passa a ser enorme. Puxa vida. Então, já que o mundo está desse jeito, como é que a gente pode evitar? Justamente na família é que a gente pode melhorar muitas coisas. Os pais, a família, devem ser uma espécie de filtro do mundo, tanto para a criança como para o adolescente. A gente tem que ter confiança com o nosso filho, não para ficar vigiando o que eles fazem na internet, que eles entendem muito mais e vão esconder tudo. Não é isso. É ter aquela confiança para que o teu filho, a tua filha, possam te procurar quando acontecem coisas como essa. Para que você possa mediar essa situação, sabe? Que você possa ajudar a resolver esses problemas. O que acontece é que hoje, como a gente está muito fechado, cada um no seu quarto, o pai está fazendo home office lá, a mãe está fazendo não sei o que lá. O que acaba acontecendo? A gente percebe que nós temos adolescentes e crianças muito largados nesse mundo virtual. Sem mediação nenhuma. Sem filtro nenhum. Então, imagina, aquilo que já é uma dor, conforme essa pesquisa que eu mostrei para você, tá? Esse é um experimento, né? Aquilo que já é uma dor física, fica muito maior quando você é inchado, quando você é cancelado virtualmente. Realmente é bastante importante que os pais acompanhem o que está acontecendo com o filho, né? Perceba essas mudanças. Porque quando essa criança, esse jovem, doutora, está passando por algum tipo de sofrimento, advindo desse linchamento virtual ou do cancelamento, há comportamentos que podem denunciar para que os pais percebam isso? Porque muitas vezes essa relação do jovem com a internet se dá lá no quarto dele, no celular dele. Mas o modo como ele se comporta é perceptível? Olha, várias coisas mostram para a gente que uma criança ou um adolescente estão numa emergência. Pode ser, inclusive, abuso sexual ou outras coisas, tá? Várias coisas mostram para a gente. A principal é o macetinho que eu vou ensinar. É mudança súbita de alguns comportamentos. Seja começar a comer demais, seja parar de comer, seja ficar mal-humorado, seja... Você entendeu? Mudanças, assim, que você percebe que você diz, poxa, mas fulano não era assim. Fulano não era assim. Como é que mudou tanto? Então, quando você vê uma mudança, acenda a sua alerta. Porque alguma coisa tem. Ou a pessoa não quer sair de casa, né? Ou quer, por exemplo, a família vai, sei lá, comer na casa de alguém. Não, 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 não. Eu não quero, quero ficar em casa. Opa, acende o alerta. É porque o adolescente e o jovem e a criança, às vezes, não conseguem verbalizar o seu socorro. Mas o seu socorro aparece nesses gestos. E aí você começa a perceber. Então, a gente tem que estar atento. Nós não podemos criar filhos para o mundo e simplesmente dizer a eles que se virem, né? A gente tem que ter esse olhar mais atento para a gente perceber essas mudanças de comportamento. Doutor, agora, já que a senhora, como advogada, também pode falar a respeito. Calúnia e difamação são figuras que já existem, tipificadas lá no nosso código. Há instrumentos para que a gente aplique isso quando isso ocorre no meio virtual? Porque, muitas vezes, há uma certa sensação de impunidade, de anonimato que não são reais, né? Então, a pessoa se sente à vontade para criticar, para falar mal e sem nenhuma responsabilidade sobre a consequência desse seu comentário ali, né? São chamados haters. E há, como a gente falou, consequências reais na vida dessa pessoa ofendida. Há instrumentos legais para que essas pessoas sejam responsabilizadas na forma da lei? Sim, veja. Os crimes contra a honra, né? Os quais você se referiu, calúnia, injúria e difamação, os crimes contra a honra estão tipificados no código penal desde muitos anos já. E você transforma isso para o mundo digital da mesma maneira. Sim, né? Você pode, o que você tem que fazer? Coletar essas informações. Não dá para apagar as informações, não, sabe? Tem que coletar essa informação e você fazer uma espécie de instrumento chamado ata notarial. Basicamente, o que é? Eu vou resumir, tá? É um print que uma pessoa no tabelionato faz para você, tá? É para provar que estava naquele site mesmo. Não é assim aquela coisa que você vai lá e simplesmente você printa com o teu celular. Claro que é sempre bom printar antes que a pessoa pague. Mas o ideal é você fazer esse instrumento chamado ata notarial. Depois, a maior parte das cidades tem a delegacia de crimes cibernéticos, tá? Então, geralmente é da polícia civil e pertence a essa parte da delegacia. Às vezes é uma parte de uma delegacia daquelas comuns ou faz parte, assim, sozinha de um núcleo de crimes. E lá você faz o BO. Ou seja, isso é, digamos, perfeitamente possível de ser feito. Só que como eu estou aqui também como psicóloga, bem mais que como advogado, fica para nós, né? Eu sou formada em direito já há muitos anos, sabe? Mas como eu fiz psicologia depois, eu atuo em consultório. A gente aproveita o conhecimento jurídico sempre, né? Que é sempre útil. Mas eu atuo muito na parte da psicologia, numa parte que é importante. Não é só você punir o culpado, porque às vezes os culpados são muitos e a punição demora muito. Mas sim você fazer com que o teu eu, o teu ego, quem é você, não seja tão abalado por isso. A gente precisa ter proteções contra aquelas pessoas que não gostam de nós, sabe? Porque senão a gente vai ficar muito frágil no mundo. A gente vai ficar muito sujeito a críticas o tempo todo. Assim como você, né, Marcelo? Eu também estou muito exposta. E o que acontece? A gente tem um pessoalzinho que é do contra, não é? De vez em quando manda umas mensagens para a rádio que você fala, meu Deus, o que é isso? Ora, se a gente não cria uma casca, né, Marcelo? O que vai acontecer? A gente vai ficar muito fragilizado. E essas críticas todas atingem muito o nosso coração, atingem muito quem nós somos. Claro que crítica sempre é bom para a gente melhorar, mas a crítica gratuita, a gente tem que saber repelir. É como se fosse usar o impermeabilizante, não é verdade, Marcelo? Sem dúvida. Você quer usar o impermeabilizante de vez em quando, senão você não aguenta, né? Exato. E vale destacar que muitos desses comentários, eu nem chamaria de críticas, são algumas ofensas, como a senhora colocou, gratuitas e sem fundamentos. É do nada, a pessoa vai lá e coloca um xingamento. Só para dar a informação completa aqui, é a Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrução Facial que fez um estudo que mostra que 42% dos seus cirurgiões, isso lá nos Estados Unidos, já relataram que jovens os procuraram para fazer reconstrução facial para que eles fiquem parecidos com as suas fotos nas redes sociais, com as suas selfies. Então, para ver o quanto isso está realmente mexendo com aquilo que a gente falou lá no início, que é a subjetividade de cada um. Assunto muito importante, eu gostaria de deixar um convite, porque agora a gente não tem mais tempo aqui, doutora, para a senhora voltar outras vezes, dando aí essas contribuições tão importantes aqui para os nossos ouvintes, para nós também, tá bom? Marcelo, fica à vontade, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada pela confiança. Obrigada a todos vocês. Qual é o seu arroba, a sua identidade lá no Instagram? É MariaRafat1, é o meu nome completo, 1. 1. Isso. Muito obrigado. Obrigada, um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.